Tô chegando rapaz, tô chegando menino! Eita nóis! He hei! Oh yeah! E aí galera do canal! Estamos aqui mais uma vez Continuando a nossa série Ark Super Mods! Oh yeah! Vambora fio, porque vocês vão ficar tontinho da vida agora fio! Meu Deus do céu! E aí mano, tá gostando da tontura? O mundo tá girando! Mano, agora chega de gracinha né? Vamos partir porque o negócio vai dar bom! Oh yeah! Vambora fio! Vambora que o negócio vai dar bom demais! E mano, sabe o que eu tô pensando? Mano, se um gato tem pelo O que que ele faria se ficasse sem pelo? Bom, não me pergunte porque eu não sei Que porcaria mano! Mas enfim cara! A gente tá com uma ninhada de wyverns aqui mano! Mano do céu! Ó, egg! Olha isso véi! Isso aqui não, isso aqui não! Mas ó! 1, 2, 3, 4, 5, 6! A gente roubou 6 ovos mano! Ele é dizendo que tem coração! Vambora! Tão tanto de ovo mano! Mano, a gente roubou ovo de tudo que é tipo véi! Eita nós! Quase que eu como ovo! Opa aí! Joga aqui! Beleza! Joga cá! Mano, aproveitando véi! Deixa um like nesse vídeo aí pessoal! Dá força pra nós aí! Porque o like ajuda o vídeo a ir pra frente! Ajuda o YouTube a recomendar! Ok? Pra mais pessoas! Então não esquece de deixar um like não! Se inscrever! Ativar o sino! Mano, em todo dia tem 30 mil pessoas novas aqui no canal mano! Então você que nunca viu esse canal! Você que nunca viu esse vídeo! Mano, entra no canal aí agora! Se inscreve! Na verdade não precisa nem entrar no canal mano! É embaixo do vídeo! Já tem o botão de se inscrever! Então se inscreve aí! Fortalece nós! Porque vamos chegar no zoomial! Viote! Vamos lá! Chega nós! Ajuda nós! Aí mano! Tanto de ovo! Caraca! Tudo fertilizado! Level 117! Level 110! Level 119! Level 105! É! É fio! Agora eu acho que eu tinha um mais forte mano! Acho que eu roubei um 156 hein! Oxi! 117! Cadê o 156 mano? Ah não! Foi 126! Eu pensei que foi 156! Estranho hein! Deixa eu ver se tem ovo! Ah mano! Ainda tem aqui ó! Ovo fertilizado de wyvern! Caraca fio! Ó em Egg fica diferente! Tá vendo aqui ó! Alpha Fire e wyvern! Também ovo também tem ó! Então nossa mano! A gente roubou 9 ovos véi! Caraca fio! É! Essa sala de incubação vai ficar pequena pra tanto wyvern! Nossa base vai ficar pequena na verdade! Vambora fio! É a creche dos wyverns agora! Vamos lá né! Vamos incubar esses ovos aqui! O problema mano! É que... Às vezes... É... Eita nois! Calma aí! Cadê? Vamos chocar logo esse mais forte né! Pra ser um dos primeiros a crescer! Ok! Tá incubando! Vamos lá! Mais um aqui! 117! 119! Forest wyvern! Isso aqui vai ficar uma creche meu irmão! E aí! Vamos devagarinho que a gente chega lá né! Vamos lá! Eque! 117! Ok! Level 100 Aqui são level baixos A gente pode deixar pra chocar depois, né? Vamos chocar os mais fortes logo Vamos chocar esse Tiranossauro logo aqui Beleza, o Tiranossauro também já tá chocando ali Ah, mas já que tá aqui na porta, mano Vamos chocar logo tudo Porque assim a gente já faz a crash Se bem que Vamos deixar esses ovos chocando aí agora A gente vai ter uma missão paia pra fazer, hein? Vamos ter que ir no Covil Vamos ter que roubar leite de Wyvern Sendo que a vida é fácil, fiote Ah, fi Não é não, rapaz Cadê, cadê, cadê? Nosso grifo aqui, grifinho Vamos lá, grifinho Roubar ovos é você mesmo, fi É a sua especialidade Roubar ovos não, roubar leite, mano Vamos lá, grifinho Aqui tem, aqui acha Por aqui sempre tem um Wyvernzinha dando bobeira Ó, já tô vendo um ovo level 21, mano Em algum lugar, ó O Spyglass passou em cima Wyverns Cadê vocês, Wyverns? 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 He, he Cadê, mano? Os bichos evaporou ali, ó Tem um ali Ó, tem mais ovo, mano Só que chega de roubar um Chega de roubar um Fêmea, not tamieva Mas tem torpor E é isso que importa pra nós aqui A gente quer o leite A gente quer leite Dey, Wyverns? Ei Ó o tanto, mano, ali Vamos recarregar aqui Pegou Eita Nossa, que lento, mano Aqui tá quase apagando Não posso perder de vista, não Beleza Aê, apagou Daqui apagou Falta essa ice apagar também Tá quase apagando Tá quase Fica fria aí, vá Ei Pronto Já apagou Duas Vamos pegar logo Leite Que que der Grifo Passivo Olha, mano Sinistro Isso aqui Mas não dá Fica fria, ó Fica fria aí Caraca Nossa, mano Na hora de eu acertar Na hora de eu acertar o tiro A arma vai recarregar Pronto É só ficar fria aí Agora Correu, velho Mais leite Depois a gente vai fabricar Isso aqui, hein Corrupt Corrupt Evolution Olha, mano Isso aqui é pra transformar meu dinossauro normal num dinossauro corrompido Que doideira Já roubei o leite, né Agora é só deixar o bichinho livre aí É bom que nossas vaquinhas leiteiras ficam aí até Né Pra sempre que a gente precisar Ali é macho Os warverns machos que vêm atrapalhar a gente abate logo Já era Cadê, mano? Tinha tanta warvern por aqui Ali é fêmea Ah, aqui tá batido Vem, não Isso aqui é Notch Dummy Able, tá, pessoal? Então mesmo que eu deito o pôr, não vai desmaiar Então É o jeito a bater Porque senão vai me atrapalhar demais Ali é macho Ó, Notch Dummy Able, mano Nossa, velho É até forte, velho Mas não dá pra domar Não presta Vou ler Não, aqui não Aqui a gente já tá num lugar nada a ver Também não Vem cá, warvern Vem Já era Vamos subir Sobe Sobe Warvern macho Notch Dummy Able Vamos, vamos, vamos Deixa eu quieto Só tu não vir atrás de mim Vou te deixar quieto Aê Procurar warverns fêmeas Massa vai ser A gente sai com aqueles warverns e tudo Pra treinar eles, velho Vai ser doideira Olha ali Ela ali, rapaz Olha, rapaz Mano, tranquilamente Agora você vai ver Nossa, mano Olha o tanto de warverns, velho Agora você vai pegar torpor, né, velho Vai pegar torpor Já era Cai Cai Caiu Aê Mano Aê Vem, vem roubar minha energia não, rapaz Fêmea É fêmea, mano Vamos abater isso aqui Ei Ei, ei Esclacaca ou é um ovo Olha, me derrubou, velho Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, ei Vai carregar aqui o reflizão Eita Nossa O bicho tá pegando torpor Tome Torpor He, he, he Abalei tipo meus bebezões, rapaz Que história é essa? Aí, caiu mais um ali Beleza Bora Torpor, rapaz Vambora, fio Ei Recarrega, recarrega Pronto, já desmaiou mais um Aê, desmaiou todo mundo Ai, ai Agora é só fazer a ordenha Vamos ordenhar dragões aqui agora Poxa, ainda que é macho, velho É macho, mano Que ideia é essa, velho Que ideia é essa Mano, tu é, mano Hi, hi Não, só tava testando ele Ó, aqui não dá Só dá pra eu coletar cristais Não dá pra abrir inventário Não dá pra fazer nada É Esse aqui tem leite, aí É, aqui já Já ordenhamos bastante Estamos carregados de leite Level 85 Vou pegar não Se fosse o level mais alto A gente pega Vamos lá, grifio Venha Até então Não apareceu nenhum Ivern forte Pra gente pegar, né, fio Então, vambora Deixa eu só dar um choque aqui Kabumbi He, hei Nossa, mano Vambora Vamos pra casa Agora é só ver Como é que tá Os filhotões Vamos ver se já nasceu algum Fiotes Olha só, rapaz Eita, entra Olha isso, mano Minha creche aqui Formada Opa Eita, nós Batiu a cabeça no teto Agora ali É, eu só não peguei Carninho pra tu, Rex Deixa eu ver se tem Alguma carninho aqui Alguma coisa Não tem não, Rex Lá Aguenta aí Olha só Iceworm Fraquinho Leite Coletinha aí Boas E aí, fiote Olha só 200k de saúde, hein Leite Ó, 200k também Ah Esses até que vão dar pra alguma coisa Sabe, não vou dizer assim Que são uns bichos fortes, né Monstrão e tal Mas pelo menos vai dar pra Pra melar Leite Beleza Ó, 170k, hein Leite Beleza Só isso? Nasceu nenhum gêmeo? Nasceu mais nenhum, mano É, por enquanto foi só isso, mano Eu acho, né Só que a gente tem mais ovo aqui ainda Pra chocar, fião Mano Mano Essa porta não abre pra fora É sério, velho Deve ter algum meio De abrir esse negócio Pra fora, mano Já abri uma vez Só que abre pra dentro, velho Fica ruim pra sair com os bichos, mano É, vamos tentar assim mesmo É o jeito, né Vem, meus warbirds Warbirds Vem com o papá Vem Vem Aí, ó Tão vindo Tão saindo Alguns conseguem sair, ó Daqui a pouco a gente Desembola esses aí Comportamento, distância De acompanhamento Mínimo É, comportamento, distância De acompanhamento Mínimo Vem cá, fiões Beleza Agora vocês conseguem passar, ó Vem Nem todos, né, mano O outro foi lá pro além Mas tudo bem Vou tentar tirar esses bichos daqui agora Vai facilitar a minha vida muito Pegar esses bichos aqui na Criopod, velho Na moral Peguei na Criopod Tchau Vamos lá Uma vez, Rex Vem logo Pronto Problema resolvido Filhotes todos fora Tudo nos conformes, então É só incubar o restante dos ovos agora Só que eu tô pensando seriamente Só incubo esses bichos aqui, mano Bicho fraquinho Né Aí, beleza Deixa aí Aí, ó 40%, ó Tá quase tudo chocando Aqui já tá bem mais organizado agora Vamos dizer que tá organização 100% não Deixa eu tirar esse grifo daqui Ok, o grifo tá com menos espaço É, grifinho Tu vai pousar Que fiel Pronto Tá ótimo Beleza Ó, o Rex já acordou Deixa eu ver como é que tá aqui É... Vamos forçar a alimentação aqui agora Com o leite que a gente deu, né Beleza Beleza Esse aqui eu forcei Esse aqui, deixa eu ver Tudo certo Agora vamos colocar um leite pra cada um aqui Deixa pelo menos esse negócio à vista, mano Que fica mais fácil pra mim não ficar toda hora digitando, né Pronto Ai, os fiotes já estão alimentados Agora falta tudo Né, né, Rex Vamos alimentar o Rex Deixa eu ver Acho que a Rappi é aqui Ó, Rappi bota no ovo, mano Omega Egg é bom pra ração Fazer o Omega aqui, mano Beleza É... Cadê o Rex? Olha só Poxa, mano Pra transformar meu bicho, ó Em alguma coisa Estranho, véi Olha as paradas que estão aparecendo aqui agora Ardor isolante Que massa, tio Ah, é só os dragões que tem, né É... Ah, eu acho que é por causa do leite, mano Que odeia eles, ó Tá vendo que o tempo tá... Tá, tipo, tudo parecido Deve ser por isso Deixa eu ver se nasceram Ó, nasceram, rapaz Os três, ó Nossa, mano São bem fraquinhos Os dois caras de saúde Meu Deus Esses aqui são fraquinhos demais, mano Aí, pronto Tudo certo Tudo nos conformes da lei Deixa eu ver, hein Depois eu só vou tirar eles daqui, né Aliás Vou tirar logo Vou botar tudo lá fora Que doideira, véi Onde o bicho caiu, mano Olha que doideira, véi Eu tirei eles das criopods, né Pra colocar aqui fora E só esse aqui caiu num lugar legal Ficou em cima da mesinha Tirar o spyglass aqui Fica perfeito, mano Ó E o dali tá em cima do gerador Pegando as energias aí, né Meu cumpadi Leitinho aí pra você Leitinho aí, pronto Ó E aí, meu cumpadi Beleza Leitinho aí pra você E agora joga outro Pra ficar aí no inventário Pronto E aí, meu cumpadi Beleza Tudo certo Tranquilo Leitinho aí pra você Agora é outro Pra ficar aí tranquilo Beleza, mano Nossa creche de dinossauros Tá pronta, véi É, mano Voltamos a ser uma creche aqui, hein Com tanto wyvern Sendo cuidado Logo, logo estarão adultos E aí vai fazer a nossa proteção aérea, né, mano Vou deixar eles voando assim Ao redor da base, ó Vai ficar topzera demais Confia Vambora, fião Que o negócio deu bom demais E é por isso mesmo Que não vamos parar Jamais A nossa série Ark Supermods Continua He, hei E aí E aí